ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Cartão postal abandonado, Orla do Amarelinho é invadida por usuários de drogas na Zona Sul. Falta d'água, manutenção na rede deixa boa parte da cidade sem abastecimento. E temporal prejudica a linhão de Tucuruí e hidrelétrica de Balbina. Resultado, 20% dos bairros de Manaus ficam sem luz. Novo Enem, mais de 3 mil candidatos fazem exame depois de terem sido prejudicados pela falta de energia em escolas públicas no mês de novembro. Rede Pública de Ensino divulga calendário de matrícula, 70 mil novas vagas vão ser abertas. E ainda, o Parque da Criança prepara decoração de Natal inspirada em personagens de histórias infantis para atrair ainda mais a criançada. O Jornal em Tempo, desta quarta-feira, já começou. Boa tarde. O que era para ser um ponto turístico virou retrato do abandono. Essa é a situação da Orla do Amarelinho no Educando, Zona Sul de Manaus. O local está tomado pelo lixo e ainda foi invadido por usuários de drogas, o que deixa os moradores da área inseguros. O lugar que antes era frequentado por famílias, agora está assim, abandonado. E para a população, a falta de segurança é o principal problema. Nessa escada aqui, tem vez que quando eu vou lá, pegar a pé. Quando eu venho para cá, 10 horas ontem aqui, aí está tipo vagalume aí, o pessoal fumando maconha. Quer dizer, eu já peguei uma porrada aí, me bateram aí de graça. O local virou ponto para os usuários de drogas. Com isso, quem frequenta a área tem medo. Até a nossa equipe de reportagem foi vítima da insegurança. Um rapaz visivelmente drogado tentou interromper a filmagem, arremessando entulhos contra o nosso repórter cinematográfico. Quem trabalha aqui se arrisca todos os dias. E aqui toda hora é passando bandido, é passando drogado, é fumando maconha aqui perto da gente, é o do insuportável. Este é um dos lugares que está oficialmente incluso nos festejos de Réveillon. Mas quem decidir passar a virada do ano aqui, vai ter que ser no meio do lixo. Entulhos estão por todos os lados. Um de cheiro a céu aberto, a praia passa seis meses embaixo d'água e seis meses embaixo do lixo. As calçadas que eram para a caminhada virou moradia de imaginais e consumidores de droga. No retrato da nossa Manaus, o contraste da beleza natural do Rio Negro com o descaso e o abandono. Por telefone, a CEMUSP informou que uma equipe técnica vai ao local fazer uma avaliação e só depois o lixo acumulado será retirado. E a Manaus Cult, responsável pelo evento da virada do ano, informou que vai tomar as providências para garantir a segurança de quem for por lá. Já está funcionando o novo Centro de Operações e Controle Carcerário da capital. O monitoramento é feito para evitar rebeliões e fugas das unidades prisionais. O novo Centro de Operações e Controle monitora em tempo real todas as unidades prisionais da capital, até a rede de bloqueio do uso do celular, para que não seja cortada. Essas câmeras são lá vistas pelo diretor e pela segurança da unidade para fazer aquele primeiro atendimento se houver uma rebelião ou alguma coisa irregular. E nós aqui monitoramos remotamente aqui, nós temos 24 horas, cada funcionário, como vocês estão vendo, em frente a uma câmera, fazendo relatório a cada 5 minutos. Além da nova estrutura, o sistema vai contar agora com cerca de mil tornozeleiras que vão ajudar a monitorar os presos do regime semiaberto e aqueles em prisão domiciliar. O nosso maior problema é justamente quando eles fazem uma progressão para o semiaberto, em que o regime já dá uma certa liberalidade. Só que as tornozeleiras eletrônicas são, na verdade, uma forma de controlar, para que eles não venham cometer novos crimes. Na verdade, não impede, mas pelo menos dá aquela sensação de que ele está sendo monitorado. Presos envolvidos em casos de violência contra a mulher também vão usar tornozeleiras. E as vítimas, esses botões que poderão ser acionados, caso elas se sintam ameaçadas. Para que aquela vítima, cumprindo aqueles requisitos de que realmente ela tem aquele risco de morte, que realmente pode acontecer alguma coisa mais grave com ela, a gente possa dar esse botão do pânico para que, no momento em que ele for tentar se aproximar ou realizar algum tipo de delito contra ela, ela possa acionar esse botão do pânico. Tudo faz parte de um pacote de investimentos que devem ser feitos no sistema carcerário. Já foram gastos 3 milhões de reais. E um acidente nesta quarta-feira entre uma picape e um caminhão no ramal do Paricatuba, no quilômetro 70 da AM070, deixou uma pessoa morta. Na caminhonete S10, além de Gleidson dos Santos Aparecido, de 29 anos, que morreu no local, estava a mãe dele, que ficou ferida e foi encaminhada ao hospital de Iranduba. O motorista do caminhão que transportava madeira fugiu do local. Bom, e grande parte da capital amanheceu hoje sem água. O serviço foi interrompido para a manutenção da rede. Dona Fabiana mora com a família na rua Mangarataya, no João Paulo II, Zona Leste de Manaus. A água que ainda tem é da caixa d'água. Ela não sabia que iria ficar sem o fornecimento de água. Eu vou esperar a água chegar, né, porque eu não tenho água limpa para fazer comida, né. E a água me pegou de surpresa, porque eu não sabia que a água ia embora. Os locais afetados hoje pela falta d'água são os mesmos que foram prejudicados no mês de junho, quando uma balsa colidiu com a plataforma do Proama, que fica no Distrito 2. Zona Leste e boa parte da Zona Norte estão sendo afetadas. Segundo a Cozama, a manutenção é a mesma na estação de tratamento onde aconteceu um acidente aqui na Ponta das Lages. Na época, mais de 300 mil pessoas ficaram sem água por quase um mês. Seu Edilson, morador do João Paulo II, disse que é comum a falta d'água. Aí, se caso eles não ligarem, a gente pega o rapaz com o rapaz ter um poço artesiano, a gente pega e enche a caixa aí de cima. Aí vocês têm que pagar uma taxa, senhor, de uma taxa? A gente paga 10 reais para encher. Na mesma rua, tentamos falar com esta senhora que mora ao lado do poço artesiano construído pela Prefeitura. Segundo moradores, ela cuida do poço e cobra para fornecer água para algumas casas. Eles pagam uma taxa mensal só. Ah tá, para esse fornecimento. Para esse fornecimento, mas se não quiserem pagar, não pagam. Seu Samuel disse que tem que se virar para ter água em casa. Para você ter água hoje aqui no João Paulo, você tem que ter assim, várias coisas. Eu tenho um grande, quando dá água você abastece, abastece e você não tem que gastar muito. Aqui no Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, esta família de comerciantes encontrou uma solução para o problema da falta d'água. Nós ajudamos com o nosso poço, quem precisa. Quando realmente aqui, volta e meia aqui no nosso bairro, falta água direto, falta muito mesmo. E com o poço aqui a gente procura ajudar os moradores que não têm. Depois da conclusão dos serviços, a COSAMA informou que o abastecimento de água vai ser normalizado ainda hoje. E o temporal que atingiu a capital hoje deixou 20% da cidade sem energia. O fornecimento foi interrompido devido a problemas na hidrelétrica de Balbina e no linhão de Tucuruí, segundo o Amazonas Energia. Equipes da empresa ainda trabalham para resolver o problema. Já em Parintins, o temporal que caiu por volta das 11 horas da manhã derrubou o Papai Noel gigante de 23 metros montado pelos artistas da ilha na Praça da Liberdade. A praça tem também uma árvore de Natal de 40 metros que não sofreu nenhum dano. A prefeitura promete remontar o Papai Noel em dois dias. E mais de 3 mil candidatos fizeram hoje as provas de linguagem, matemática e redação do Enem aqui em Manaus. São aqueles prejudicados pela falta de energia elétrica em novembro, quando o exame foi aplicado. Seu José, de 62 anos, foi um dos 3.600 candidatos. O que o senhor quer fazer no Enem? Melhorar a vida, né? A maioria chegou no horário, mesmo com chuva. Vim correndo, deixei meu carro lá no Terminal 1. Consegui. 10 e 10, saí lá da Ponta Negra. Os candidatos que fizeram a prova nesta quarta-feira foram prejudicados por falta de energia elétrica em duas escolas públicas no dia 9 de novembro. Por isso, o exame foi reaplicado. Deu tempo de estudar mais, pelo menos. Agora vai dar certo. Eu espero, porque a chuva está vindo temporária, tomara que a luz não vá embora de novo. Hoje, os portões fecharam às 11 horas da manhã. Mas, como é de costume, teve candidato que chegou atrasado. Esta mulher confundiu o horário. O cartão de confirmação informava a uma hora da tarde, horário de Brasília. Ela só se deu conta das duas horas de diferença quando chegou à escola. Achava que a prova era que hora? É, calma. Olha, horário de Brasília. Com o atraso, restou voltar para casa e aguardar um novo exame ano que vem. Em instantes, Rede Pública de Ensino abre 70 mil vagas para novos alunos. E ainda, Parque da Criança faz decoração de Natal, inspirada em personagens de histórias infantis. É já, já. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON